Olá, meus amigos que acompanham o programa O Inédito Viável, o seu talk show que trata de assuntos que impactam vida, carreira e negócios. E hoje, o nosso convidado mais que especial é o presidente da Vestas do Brasil Energia Eólica. Nosso convidado é Rogério Zampronha. Tudo bom, Rogério? Bom dia, Emerson. Como vai? Tudo jóia. Um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui batendo esse papo, porque eu sei que a tua agenda é bem corrida, né? É, um pouquinho. Jair, hoje você, na função de presidente de uma organização de energia renovável, a gente chama isso sustentável ou renovável? Tanto faz. Tanto faz. Quais são os principais desafios que você enxerga nesse mercado? Bom, nós temos desafios de várias naturezas. O primeiro desafio é estar presente dentro dos planos do Brasil, como nação e não só como governo, de descarbonizar a sua economia. O Brasil apresentou no Acordo de Paris de dezembro do ano passado um plano relativamente ambicioso que prevê que 23% da sua matriz energética em 2023 será oriundo de energias renováveis extraindo-se aí a hidroelétrica. Então há um volume bastante grande de energia que tem que sair de energia fóssil para energia renovável, que obviamente representa boas oportunidades de negócio e é muito bom para o planeta que nós vamos deixar aí para os filhos e netos. Por outro lado, existe o desafio do momento do Brasil que nós estamos vivendo, do momento também regulatório do setor elétrico, que é bastante complexo, e isso se traduz em uma demanda relativamente baixa de energia e manter essa cadeia de valor toda funcionando num ambiente desse, obviamente, é bastante desafiador. Mas não mais desafiador do que os meus colegas de outros setores estão vislumbrando por aí também. E tem muita competição nesse mercado? Como é que está? Tem bastante competição. O mercado de energia renovável, e a gente pode dividi-lo em quatro tipos de energia, a gente pode falar em energia eólica, que é a mais forte, vamos dizer assim, energia solar, que tem vindo com bastante força, biomassa e pequenas entradas hidroelétricas. Vamos dizer que esses são os quatro principais pilares do que se chama de energia renovável. Como eu falei, a energia eólica é a maior delas, tem 10 gigawatts em operação, nós celebramos a marca de 10 gigawatts recentemente no último evento de energia eólica no Brasil, chamado Brasil Wind Power, que ocorreu no final de agosto, no Rio de Janeiro, e a gente espera, não é que espera, com a energia e os projetos já contratados, esse número deve chegar a 19 gigawatts em 2020. Vai quase dobrar. Vai quase dobrar, isso já está contratado, ou vai chegar próximo a isso. significa que, se a gente olhar a escala de custo de energia por megawatt, a mais barata fonte de energia do Brasil é a energia de grandes hidroelétricas, ao redor aí de seus 60, 70 reais de megawatt-hora. Em seguida, vem a energia eólica ao redor de 200 reais de megawatt-hora, isso dado do último leilão que ocorreu, depois você tem a biomassa, uns 260, 270 reais de megawatt e a solar, no último leilão, a 300 reais de megawatt-hora. Termoelétricas, que quando acionadas fazem com que a gente pague aquela bandeira amarela, bandeira vermelha na conta de luz, que impacta bastante o custo para o cidadão brasileiro, para as empresas também, ela tem um custo bem mais elevado, de 400, 500, até 600 reais em alguns casos, além de ser muito mais poluidora, obviamente. Então, a energia eólica está inserida num ambiente bastante competitivo, por quê? Existe a competição pela pequena demanda de energia que é regulamentada pelo governo entre essas fontes todas e dentro do próprio setor eólico, existe a concorrência bastante grande de fabricantes de turbinas, que é o nosso caso, nós somos o número um no mercado mundial, e no Brasil tem mais cinco outros fabricantes instalados, com uma capacidade total de produção que chega a quase 4 gigawatts por ano, e uma demanda que ano passado foi só de 1.1 gigawatt, e esse ano deve ser muito melhor. Então, se você fizer a equação, você vai ver que alguns fabricantes vão continuar o seu caminho de sucesso, no nosso caso a gente tem uma carteira bastante robusta até 2018, inclusive, uma parte de 2018, e outros vão sofrer mais. Eu não sei se existe mercado para tantos fabricantes no Brasil, dado o volume de demanda que a gente está vendo agora. Obviamente isso vai ser recuperado daqui a um tempo, mas no momento a competição é bastante intensa, para usar uma palavra suave. E você, a Vestas é uma empresa norueguesa, é isso ou não? Não, dinamarquesa. Dinamarquesa, perdão. Isso. E esses outros players que estão no Brasil também são... São de capital estrangeiro, são. A Vestas é uma empresa de capital dinamarquês, ela tem uma curiosidade, embora ela tenha nascido em outro setor, em 1979, isso é uma curiosidade. Ela transformou os velhos moinhos, que a gente estava a chamar moinhos de vento, em um equipamento para produzir energia elétrica. Até então, os moinhos eram usados para outras finalidades, não produzir energia elétrica. E, obviamente, hoje até no jornal, num dos jornais de grande circulação em São Paulo, tem um caderno de viagens, tem uma notícia sobre o Don Quixote. Um guia para quem quiser conhecer a Espanha, etc. O Don Quixote lutava contra os moinhos de vento, que são muito antigos na história da humanidade. Mas, como gerador de energia elétrica, quem criou, quem deu esse passo e deu escala industrial para as turbinas eólicas foi a Vestas, a partir de 1979, quando foi feito o primeiro protótipo. Hoje, ela está presente em mais de 70 países, são 76 gigawatts em operação. É uma brutalidade, o número de turbinas instaladas ultrapassa 50 mil, sendo que 62 gigawatts delas são monitoradas em tempo real dentro dos três centros de monitoramento que nós temos em três continentes distintos. Os outros concorrentes, como você perguntou, tem concorrente de capital americano, dois concorrentes de capital espanhol, um concorrente de capital alemão e um concorrente de capital brasileiro. Então, é um mercado bastante concorrido. E você falou da 23% da matriz energética, é o protocolo que foi estabelecido. É o acordo INDC brasileiro no acordo de Paris. E isso exclui energia de... Indrelétrica. Indrelétrica, né? Então, e esses 23%, ele basicamente, o mercado comprador é o governo ou você também está fornecendo isso? Aí nós temos que falar um pouquinho do que são os leilões de energia e como é o mercado elétrico brasileiro. Quem compra energia no Brasil? Existe o governo, existem as distribuidoras e existem os clientes privados. São três grandes grupos de compradores. O governo compra, em nome do governo, o que se chama de energia de reserva. Existem leilões anuais de energia de reserva, aquela energia que é, a grosso modo, usada para garantir a segurança do sistema elétrico brasileiro. E agora, dia 16 de dezembro, haverá um leilão de energia de reserva e, como eu falei, o governo é o comprador. Existem as distribuidoras de energia elétrica, aqui em São Paulo é a Eletropaulo, no Rio de Janeiro você tem a Light, a Ampla, no Ceará é a Coelce e assim por diante, onde há também leilões, mas o governo ou a entidade governamental, tanto o órgão planejador, que é a EPE, quanto o órgão operador, ONS e o órgão regulador, que é a NEL, se portam no leilão como comprador, mas assim que o leilão termina, aquela demanda comprada de cada um dos geradores é direcionada para as distribuidoras. Então, o tomador final é o distribuidor. E, por último, existem as empresas privadas, que algumas delas investem na sua própria geração de energia ou nos seus acordos de fornecimento de energia direto. São os PPAs privados que a gente chama. Então, existem grandes companhias, normalmente as eletrointensivas, que gostam de gerar a sua própria energia para não correr o risco sistêmico, o risco de ter um insumo cujo preço não é tão controlável ou tão previsível assim. Então, tem várias empresas que também investem na sua própria geração de energia elétrica. Existe um quarto pedacinho, um 3,5, vamos dizer assim, que são os grandes, por exemplo, redes varejistas ou supermercados, lojas, hospitais que aproveitam as suas áreas, por exemplo, de armazém, para construir uma mini-usina solar. É o que se chama de geração distribuída. Geração distribuída é a geração muito próxima do ponto de consumo. Então, o varejista de eletrodomésticos X, que tem, por exemplo, um centro de distribuição na Inhanguera, no início ali da Inhanguera, muito próximo ao centro de São Paulo, relativamente próximo. Ele pode cobrir o teto daquele armazém, daquele depósito com placas solares e gerar a sua própria energia, que pode ser usado lá mesmo no centro de distribuição ou pode ser usado por outras lojas que eles tenham na mesma região da concessionária. Então, esses são os mercados consumidores de energia. O governo, obviamente, tem um papel importante como comprador, mas fundamental como regulador. E você acaba, por exemplo, quando você fala de uma crise de 20% desse tipo de energia, você também acaba, você limita um pouco o mercado também, porque você poderia avançar até mais, imaginando aqui o Brasil, um país de proporções continentais. Eu não sei se essa coisa do vento muda de região para região, onde você capta isso, mas sol a gente tem no país inteiro. Então, quer dizer, só falando de energia solar, a eólica, não sei como que é, como é que funciona isso, mas a gente teria muito mais espaço para ampliar essa matriz para esse tipo de energia do que a energia fóssil. A coisa, assim, embora pareça muito simples, não é tão simples assim. Primeiro, falar sobre o tema dos ventos. O Brasil tem os melhores ventos do mundo. Talvez tenha quatro, cinco regiões, como o centro-oeste americano, alguns países do Oriente Médio, Irã, por exemplo, é uma fronteira muito boa de ventos, que tem o vento similares ao Brasil. Por que o vento no Brasil é tão bom? Porque ele é muito constante, ele não tem rajadas, principalmente no Nordeste, e ele não muda muito de direção. Então, as turbinas eólicas são mais ou menos como um girassol. O girassol vai girando atrás do sol, a turbina eólica vai girando atrás do vento. Ou seja, o vento muda de posição, ela gira também. Quando ele muda muito de posição, você tem uma perda de eficiência. Aqui no Brasil, o vento muda muito pouco e, consequentemente, é mais eficiente, e os ventos são constantes e fortes. O Nordeste é a principal região de vento do Brasil. O sul do país também tem bons ventos, não tão bons como os do Nordeste, porque você tem mais rajadas, ele não é tão constante assim, ele muda mais de direção, mas ainda assim é um bom vento. Se a gente fala em sol, assim, antes de falar em sol, a energia eólica tem duas características. Primeiro, embora não pareça, o vento é bastante previsível. Ele tem uma sazonalidade ao longo do ano e ele apresenta uma complementaridade com a energia hidráulica ou hídrica muito grande, porque quando venta muito, chove pouco. Quando chove muito, venta pouco. Então, os ciclos hidrológicos brasileiros se complementam com a energia eólica. Então, casamento quase perfeito. Isso é uma realidade pouco conhecida da grande população. E a energia solar, você tem sol no Brasil inteiro. A insolação brasileira é sensacional. O Érico Veríssimo, quando escreveu o tempo e o vento, então, será que ele já estava prevendo alguma coisa desse mercado? Talvez, mas certamente, mais uma vez, o Brasil é abençoado com recursos naturais, tanto o sol como o vento. E, como eu mencionei, o sol está espalhado no Brasil inteiro. Mas a energia solar tem duas questões importantes. Ela tem uma vocação natural, que é o que eu chamei, agora há pouco, de geração distribuída. Você gerar energia junto do ponto de consumo. Ela tem essa facilidade. Eu posso colocar placas solares em cima do meu prédio, do meu armazém, etc. E gerar um pouquinho de energia lá. Ela tem os contras. Esse é o pró, tem os contras. O custo de geração de energia solar, embora esteja decaindo muito rapidamente, ainda é alto. Mais alto que as outras. E ela tem um elemento, que é um detalhe muito técnico, obviamente, a grande população conhece um pouco disso, que eu vou tentar fazer um paralelo com a internet. Imagina que, na sua casa, você contrata uma internet de 100 mega. Hoje já é mais comum, 50 mega, se puder. Esse é o máximo que você consegue de velocidade, na verdade, de banda. Mas, na média, você vai ficar com uma internet não de 100, mas de 70. Porque tem momentos do dia que é menos, tem momentos do dia que é mais. Ela não é exclusiva para você. Se você pensar em linhas de transmissão de energia, esses linhões que atravessam o país, eles também têm a sua banda. Dado não em megabytes, mas em megawatts. Qual que é o problema da eólica? Em alguns momentos do dia eu produzo muito, em muitos momentos do dia eu produzo pouco. À noite, por exemplo, eu não produzo nada. Então, embora eu tenha que ter, por exemplo, num projeto de 100 megawatts, 100 mega reservado para mim, como se fosse a banda de internet, a solar só produz 16, 17, 18, até 20 no extremo megawatts em média. Então, eu preciso ter uma linha de 100 mega, porque em picos ela pode chegar a 100 mega, para na média, ao longo do ano, produzir, por exemplo, 18 mega. Isso se chama fator de capacidade. Então, o fator de capacidade da solar, aqui no Brasil, é mais ou menos 18%. A energia eólica aqui no Brasil tem um fator de capacidade, que é a mesma coisa, quanto da banda que eu uso, bem maior. É comum achar fator de capacidade no Brasil de 60%. Três vezes maior do que a solar. Então, a solar é muito boa em locais próximos ao centro de consumo, porque ela se integra na própria rede de distribuição. Mas projetos de larga escala, por exemplo, no interior da Bahia, ou em outros locais, ela tem um problema, porque ela exige que se tenha muita linha de transmissão, para se passar pouquinha energia. Enquanto a eólica, com esse mesmo volume de linha de transmissão, nós passamos três vezes mais energia. E no momento onde o ativo mais escasso do sistema elétrico brasileiro são as linhas de transmissão, você deve acompanhar, inclusive, os problemas causados pela quebra de uma grande empresa espanhola que deveria construir 8 mil quilômetros de linha de transmissão e não os construiu. No momento, portanto, de escassez desse bem muito difícil de se encontrar, que é a disponibilidade de linha de transmissão, colocar a energia solar em grandes parques no interior, por exemplo, da Bahia, onde tem bons ventos, é um contrassenso. Então, existem questões importantes a se tratar quando se define qual é a matriz ideal de energia para o país. Entendi. Pelo que eu me lembro, você tem a geração, depois a transmissão e depois a distribuição. A geração, você vai captar energia fóssil, solar, eólica, depois você vai transmitir isso para alguma central e depois você distribui isso dentro da cidade, que é o 110, o 220 que você tem nas casas. Vocês estão na geração. Geração. Geração de energia. A transmissão e a distribuição, isso está a cargo de outros players aí de mercado. Exatamente. E essa geração, você falou que é uma... 79 que surgiu essa tecnologia, é isso? De energia eólica, sim. Em 1979. Quase 40 anos que existe isso no mercado, né? Ah, 30 e pouco. E os moinhos de vento já eram lá, o Miguel de Cervantes já falava disso. Na Idade Média, você tinha moinhos para moer trigo, por exemplo. Então, ainda é uma tecnologia bastante nova, bastante jovem. Ela é relativamente jovem, é verdade o que você está falando. E ela tem se desenvolvido bastante e o custo da energia gerada por ela tem caído de uma forma também bastante rápida. Então, assim, mas apesar de ser jovem, é muito madura e o mundo inteiro investe em energia eólica por ser sustentável. E você acha que, no longo prazo, a energia fóssil, de fato, ela vai se extinguir, vai reduzir e esse... Não tenho a menor sombra de dúvida. E o Brasil, não sei se você sabe, Emerson, mas o consumo de... Ou melhor, eu não vou dizer o consumo, mas um cidadão brasileiro gera três vezes menos emissões de carbono do que um cidadão norte-americano. Duas vezes menos que um cidadão europeu. O Brasil, mais uma vez, a gente tem muitas coisas boas no país, né? Tem coisas que não são boas e nós sabemos quais são, no meu caso, comentar. Mas tem muitas coisas boas. O Brasil é abençoado em recursos energéticos, o Brasil é abençoado em recursos minerais, o Brasil é abençoado também em recursos fósseis, é abençoado em recursos naturais. E a gente tem que usar o extremo a esses recursos. E o Brasil, por ter sua matriz energética tão fortemente baseada em hidroelétricas, começou isso na época do governo militar, com a construção de grandes usinas, se deve lembrar, Itaipu, e assim por diante, ele tem um modelo energético que gera pouco carbono quando comparado com os Estados Unidos. muito mais baseado em termoelétricas. Outra coisa, o brasileiro não tem o hábito de aquecer sua casa, por motivos óbvios, é um país tropical. E isso é um consumo bastante grande em países do hemisfério norte e, principalmente, esses sistemas de aquecimento residencial usam óleo combustível de algum tipo. Então, o Brasil também, nesse aspecto abençoado, o calor nos permite não consumir tanto combustível fóssil por várias razões, algumas eu já expliquei. E, Rogério, como é que você caiu nesse mercado? Porque eu sei que você é economista de formação, né? É, eu sou economista. Essa é uma história curiosa. E você passou por empresas que não tinham muito a ver com isso, né? Não diretamente com esse negócio, né? É, a minha história não é a história de um executivo usual, tá? Eu sou economista formado na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Me formei em 86, já faz tempo. E, logo em seguida, entrei no mestrado em Administração. Na época, não existiam os MBAs, era mestrado mesmo, né? Acadêmico, o MSC, o mestrado Instituto de Ciência, também na Universidade de São Paulo. Então, isso foi a minha formação acadêmica inicial. Só para terminar um pouquinho sobre a formação acadêmica, depois eu fui fazer aí sim o MBA em uma escola muito conhecida na Suíça, chamada IMD. Sim, em Nozânia, é isso? Em Nozânia, é uma cidade lindíssima. Foi uma experiência excepcional que eu tive, foi muito boa mesmo. E eu comecei minha carreira em banco de investimento. Então, eu era negociador de moeda. Depois eu passei por algumas outras áreas. Isso foi meu primeiro emprego formal, foi em banco de investimento. E, em seguida, eu me tornei gerente financeiro de uma indústria de bens de capital de origem sueca. É engraçado que eu estou voltando às origens, de certa forma. Mas, muito cedo, eu acabei virando gerente geral, como eles chamam, country manager aqui no país. Isso foi em 1989, final de 89. E eu tinha só 25 anos naquela época. E é engraçado, a minha carreira foi bastante rápida. Tanto no banco foi muito rápido, como nessa empresa também. Essa empresa foi vendida por um grupo italiano e, em 1990, eu fui encarregado de fechar a empresa. Então, logo depois, quase um ano depois de eu virar country manager, eu tive que fechar a empresa, demitir todo mundo, entregar os equipamentos todos para os clientes. O que faltava era uma indústria, uma empresa que fazia equipamentos para a siderurgia. Estou contando essa história inteira porque, em 1990, eu tinha que tomar uma decisão. Me convidaram para trabalhar na Suécia ou eu podia ficar aqui no Brasil e procurar um outro emprego. Eu fui para a Suécia, conheci o local, minha esposa, decidimos não ficar lá. Eu já era casado, me casei muito cedo e voltei para o Brasil e abri minha primeira empresa com 26 anos. Depois eu posso contar detalhes, mas, depois de seis anos, essa empresa, eu vendi a minha participação nessa empresa, abri uma outra empresa, essa empresa, eu trabalhei nela por 14 anos, ela cresceu bastante, vendi por uma grande multinacional americana, vendi essa empresa, embora eu tenha... E era de que segmento, essas empresas? A minha segunda empresa era uma empresa de software e tecnologia, nada a ver com o anterior, voltada para o mercado industrial. E eu assumi... Bom, eu vendi essa empresa para um grupo francês que você conhece, bastante grande, um dos maiores do mundo, e eu levei junto comigo dezenas de funcionários, eram mais de 60 pessoas que foram comigo, altamente especializados, e eu tinha um contrato para ficar três anos nessa empresa para fazer a integração. E eu acabei virando presidente dessa empresa. Na época, ela tinha dez fábricas no Brasil e cinco mil funcionários. Então, quando me convidaram para ser presidente dessa empresa, eu achei que era uma ótima experiência pessoal. Eu nunca tinha gerenciado um negócio com cinco mil pessoas. E foi excepcional. Realmente, a gente teve números excepcionais, um crescimento excepcional. O índice de satisfação dos funcionários aumentou 30% em relação ao índice anterior, que a empresa tinha. Nós nos posicionamos muito bem em vários mercados. E foi, como eu falei, uma experiência fora de série. Eu nunca imaginei em virar executivo. Eu era empreendedor por 20 anos. E acabei virando, acidentalmente, um executivo. E descobri que é muito interessante também o trabalho como executivo. Em função desse sucesso atingido nessa empresa francesa, no capital francês, obviamente, isso acaba sendo sondado por muita gente. E uma delas me chamou a atenção. Ficaram realmente tentando me convencer a mudar de trabalho por bastante tempo. Foram quase dez meses. E eu gostei muito do tema energia renovável. A empresa anterior, a gente falava muito em sustentabilidade baseada em eficiência energética. E dar esse passo para o mundo de energia renovável é fora de série. Você fazer algo que, quanto mais você vende, melhor o planeta vai ficar. Realmente, é a conjunção dos fatores bons. E esse era um caminho bom aqui para o Brasil. Por último, o desafio que me foi dado por essa empresa, que é a Vestas, era reiniciar a sua operação no Brasil. Era um grande startup. Para você ter uma ideia, a gente saiu do faturamento pequenininho em 2015, de 30 milhões de reais, porque a empresa estava reiniciando a sua operação para um faturamento de sete dígitos já esse ano. Na verdade, a gente estava falando de passar de um bilhão de reais. Eu falei sete dígitos, desculpa. São dez dígitos. Então, em um ano, passar de 30 milhões para um bilhão de reais é um feito bastante interessante. Inaugurar a fábrica, contratamos 400 funcionários em menos de um ano. Então, é uma experiência fora de série, que eu estou muito feliz lá nesse momento nosso. Eles estão estocando o vento lá, não, né? Ainda não. Ainda não. Tem essa tecnologia? Só tiram essa curiosidade. Você vai na feira ou sábados de manhã e tem um pastel de vento maravilhoso. Talvez tenha um pouco de palmito, um pouco de carne, o vento tem bastante, né? Geron, e falando um pouco desse desafio, né? De você transformar uma startup num negócio sólido, né? Com fábrica, enfim. Quais são os principais desafios que se tem quando você olha? Porque, para mim, eu falo isso muito com essa coisa do inédito viável, porque isso, para mim, é um exemplo clássico de inédito que se torna viável, né? Eu tenho uma startup, agora eu dei um negócio sólido. O meu inédito era fazer isso ser grande, né? Então, como é que são os primeiros passos para você olhar isso, né? É uma definição de uma meta, é olhar o mercado, é buscar gente. Como é que é tudo isso ao mesmo tempo na prática? Bom, antes de mais nada, vamos ter um pouquinho de humildade em relação aos números que eu te falei e eu vou te explicar por quê. Embora aqui no Brasil tenha sido basicamente uma startup, a empresa já existe lá fora, ela é líder mundial, portanto, ela sabe como fazer isso. Eu não criei nada, uma tecnologia nova, nada disso. O desafio é colocar todas as peças juntas num ambiente complexo, que é o ambiente brasileiro, e fazer as coisas acontecerem em curto prazo. Existem grandes dificuldades aí. De novo, temas regulatórios. Por exemplo, o nosso mercado é baseado em financiamentos de longo prazo, que no Brasil, basicamente, é BNDES. Para isso, você tem que cadastrar a sua linha de produção e o seu produto para conseguir ter o FINAMI, especial para a energia eólica. Você tem que negociar com o governo estadual para se instalar nessa localidade específica e também com a municipalidade. Onde vocês estão? E no Ceará. O estado do Ceará, no município de Aquiraz, que é muito pertinho de Fortaleza. São os 40 mil de Fortaleza. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. O turismo é maravilhoso ali na região. Vale a pena. É perto de Jericoacoara, não? Não, é bem antes de Jericoacoara. É pertinho da Praia do Cumbuco. Mas tem praias maravilhosas. E a gente encontrou, no governo do estado do Ceará, só fazendo parênteses, o governo extremamente favorável a negócio. Um ambiente muito favorável a negócio. É um orgulho estar lá no Ceará. O governo é sensacional. Ajuda a desburocratizar os processos mais críticos. E é um grande parceiro. É uma história muito feliz de casamento, Estado, governo, empresa. Mas, voltando ao tema. Então, você tem que negociar acordos tributários com governos também. Desenvolver uma cadeia de suprimentos do zero. Uma turbina tem mais de 5 mil itens. Muito mais. E ela tem que ser nacionalizada para ter direito à linha de financiamento do BNDES, linha de longo prazo. Construir essa cadeia de suprimentos é um desafio gigantesco. Você criar modelos comerciais que deem suporte ao seu negócio é um desafio muito importante. Contratar esse monte de gente em tão pouco tempo é muito desafiador. A fábrica entrar no ar e continuar a começar a fornecer sem interrupções é muito difícil. Construir projetos, criar uma área de construção de projetos e desenvolvimento de projetos do zero, com padrões de qualidade muito restritos, é complexo. Mas o mais complexo é fazer tudo isso em tão pouco tempo. Foi um ano. Então, embora exista esse grande suporte na nossa matriz, que é uma empresa excepcional, foi um desafio muito bacana. É o que eu chamo de um empreendedor executivo. Então, eu peguei os 20 anos de experiência como empreendedor, aliei a experiência de executivo e juntou, enfim, você precisa de alguém com muito drive para fazer as coisas acontecerem. Assim como eu, tem vários que têm esse drive, mas não adianta esperar cair do céu alguma coisa que não vai cair do céu. Não adianta esperar alguém fazer para você que ninguém vai fazer para você, porque uma empresa nova não tem estrutura organizacional para tocar todos os tempos que você tem que tocar. Então, é muito comum, de repente, você recebe uma ligação, vai para Brasília, volta para São Paulo, chega na tua casa, emergência, vai para Fortaleza, vê a fábrica, volta, vai ver um site na Bahia de um cliente. E a vida é assim. Agora, nós estamos mais estruturados, já com, como eu falei, carteira muito robusta, a gente tem um volume muito grande financeiro em carteira. Então, a gente conseguiu estruturar bem a empresa e agora está um pouquinho mais fácil lidar com a gente. Bom, vamos fazer um break rapidinho, só para a gente tomar uma água aqui e a gente continua. Daqui a pouquinho, é rapidinho, a gente volta com esse papo com o Rogério Zampran, que é presidente da Vestas do Brasil, está nos dando uma aula aqui sobre o mercado de energia eólica, renovável, sustentável. É o futuro. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim De autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área Sabemos que a informação é a maior prevenção Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas Rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída Basta querer e jamais perder a esperança Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda Você só tem a ganhar Vamos combater esse mal Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias Pense nisso A dica de hoje é o Pilates e as dores Em dor crônicas e dores de lombalgia Aquelas dores que normalmente a gente tem nas costas e em lombar Eles são tirados sim pelo Pilates Porque o Pilates a gente faz um fortalecimento de dentro para fora Então a gente atinge musculaturas mais internas próximas da articulação Trabalhando assim fortalecimento das articulações Falei que era rapidinho A gente já voltou para dar continuidade nesse bate-papo aqui com o Rogério Zampranha Presidente da Vestas do Brasil Gério, antes de ir para o intervalo você falava aí do desafio de colocar a coisa para rodar Você até esclareceu que obviamente a empresa já existia lá fora e tal Mas aqui praticamente partiu do zero Teve que criar essa cadeia de fornecedores para nacionalizar o produto E conseguir aí os financiamentos junto aos órgãos, enfim É um desafio brutal, acho que de qualquer executivo ou de qualquer empreendedor É de fato fazer a coisa acontecer E você falou de 400 pessoas para serem contratadas O que você como empreendedor e como executivo Vê quando você contrata uma pessoa? O que você fala, pois aqui eu não abro mão O que é? Qual é o teu olhar de lince sobre a pessoa? O que você fala, esse aqui é o cara? Primeiro eu costumo dizer que o currículo da pessoa só serve para trazê-la para falar com você Mas não é o que define a contratação de alguém Existem dois elementos que eu olho mais O primeiro é o conjunto de valores que eu tenho, desde que eu me conheço por gente Como básicos do profissional Sem esses valores, se eu não encontrar alguns daqueles valores Eu já não trago uma pessoa Embora possa parecer um pouco piegas, mas valores são ética E ética no sentido amplo, tratar bem o próximo Por exemplo, se eu estou entrevistando uma pessoa, alguém vem trazer um café E a pessoa cumprimenta, dá bom dia para a pessoa que está servindo café Eu vejo que essa pessoa tem um cuidado especial com pessoas Então para mim isso é importante Então ética no sentido amplo, não só corrupção, obviamente Automotivação, determinação, bom humor E a capacidade de interagir muito bem e se comunicar com os outros Então esses são alguns dos elementos de valor, eu chamo de valores isso Que me chamam a atenção e que são básicos na minha relação com as pessoas que trabalham comigo Depois disso, eu olho a capacidade do profissional se desenvolver E volta a determinação, não a fibra, a primeira determinação que eu mencionei É aquela fibra que você tem, não só a fibra, a fibra de ser resiliente De quando você tem realmente um objetivo, eu vou encará-lo de frente E os problemas que surgem não são problemas, são obstáculos que eu tenho que desviar E então, voltando, depois dos valores, eu olho naqueles... Eu mencionei a determinação A determinação é a capacidade que algumas pessoas têm De ter um objetivo claro, comprar essa ideia E entender como ela deve ser implementada Quais são as barreiras que ele vai encontrar Quais são os suportes que ele vai encontrar E realmente não arredar daquela posição Quando ela está muito convicta, quando é estratégica para a companhia Ou que tem a capacidade de modificar algo Convencer os principais atores da companhia Quando ele ou ela percebe que aquilo não é viável ou não é o melhor caminho Eu também gosto, e é o que na verdade entra em primeiro lugar Da capacidade da pessoa se desenvolver Eu tenho que enxergar uma pessoa Que possa tomar o meu lugar, no bom sentido Eu gosto, como líder de grupos grandes ou médios Descer do pedestal de humanizar a posição do principal executivo da companhia Aqui no Brasil é o meu caso Para mostrar para toda organização que aquela posição não tem mágica nenhuma O termo em inglês que a gente fala não tem rocket science Não tem nada muito... Todo mundo pode ter essa posição Eu gosto de incentivar as pessoas a se imaginarem na minha cadeira E fazerem melhor do que eu faço Então eu tenho que olhar alguém que tenha condições de ser melhor do que eu O bom líder é aquele que coloca um grupo Que trabalha com um grupo, que desenvolve, traz e monta um grupo Que seja melhor do que ele, individualmente e ou coletivamente Isso requer uma dose de humildade Porque a gente tem de achar que a gente faz melhor que todo mundo A gente tem de achar que o jeito que eu faço uma venda, por exemplo É o único jeito Quando outras pessoas que tem outro perfil Tem um jeito muito diferente, mas pode ter um resultado muito melhor que o meu Mas como eu tenho esse meu viés de análise Eu não vou enxergar nessa outra pessoa A capacidade de fazer aquilo que eu quero que ele faça Então você tem que ter humildade para ver que você não é o dono da verdade Então essa capacidade de desenvolvimento do profissional Para mim é absolutamente fundamental também Então esses são elementos que eu olho imediatamente na cor Normalmente em 15 minutos você já sente a temperatura da pessoa Até menos que isso Então é por aí Aí está vendo? Quem está pensando em mandar um currículo para a Vesta Já sabe como é que funciona Jairio, você falou aí de ética Uma coisa que chamou a atenção A forma como você falou A ética do indivíduo Não só a ética pensando em corrupção E aí, obviamente, quando você fala em ética Tem muita essa questão de cumprir com a palavra Entregar o que promete Ser o que diz que é Por outro lado, quando você fala de corrupção Automaticamente a gente olha para o Brasil E vê um ambiente bastante difícil A gente que lê jornal está vendo aí todo dia Novas situações, enfim Que prejudica muito o nosso ambiente de negócios Fica muito complicado você pensar nisso Você tem questões de compliance Que estão cada vez mais fortes Surgindo nas organizações Como é que o executivo enxerga Esse tipo de situação hoje no Brasil O ambiente de negócio Você que representa uma empresa internacional Como é que você tem que explicar isso lá fora Como é que isso impacta a vida do executivo Hoje em dia no Brasil O principal executivo tem a obrigação É obrigação, ele é pago para isso Ele é pago para isso De implementar um código de ética extremamente rígido É obrigação mínima É como você, como ser humano Você tem que comer O executivo tem que implementar um código de ética Realmente é o V zero dele Não pode fazer nada sem pensar no código de ética Obviamente tem empresas que levam isso mais a sério do que outras Respondendo pela nossa empresa A gente prefere não fazer um negócio que tem algum risco De tangenciar uma zona cinzenta do que fazer um negócio A gente não corre esse risco A gente não quer fazer isso Eu prefiro não fazer negócio do que entrar numa situação complexa Que envolva um eventual risco de favorecimento à corrupção Eu vejo no Brasil um momento muito positivo para isso A operação Lava Jato Ela tem consequências Que vão muito além da própria operação em si Mas sim, ela traz à tona De uma forma que eu não me lembro de ter visto tão forte antes A discussão do tema De um dos elementos da ética que é a corrupção E exatamente por trazer à tona Isso tão forte É que a gente vai ver daqui a 10, 15, 20 anos Uma geração de jovens Que não vai aceitar esse tipo de coisa Eu vejo, embora Eu tenho três filhos Eu aprendo muito com eles Meus filhos têm de 23 a 26 anos E embora essa geração não seja tão politizada Como foi a minha Que a gente ia no Direta já Era após Finalzinho do governo militar Eu lembro que quando eu entrei na faculdade O meu trote era discutir sobre guerrilha da Nicarágua Coisa do gênero Portanto, essa geração não passou por isso Essa geração não aceita Não aceita Certas atitudes Ou certos momentos da vida corriqueira Jogar um papel fora do lixo, por exemplo Não todos, óbvio Não vou generalizar Mas quem tem um nível educacional mínimo Guarda o lixo no bolso Guarda o lixo no cinto Você não vê mais tanta gente jogando latinha de refrigerante Pela janela do carro Pelo menos nos grandes centros urbanos É difícil ver Não sei se você vê isso Mas eu mesmo não tenho visto mais Mas era comum O pessoal comeu a banana e jogava a casca de banana pela janela A preocupação social dessa juventude também é muito grande Eles não se sentem bem quando vêem uma pessoa pedindo dinheiro na esquina Não se sentem bem E isso é muito bom Esse inconformismo com esse status quo nosso É o que é necessário para levar o país para um outro nível de ética Eu acho que a gente vai ficar bem melhor do que está hoje Daqui a 10, 15 anos Graças a essa nova geração E essa discussão ética tem que permear todos os lares Você que está assistindo a essa entrevista E tem filhos É você quem vai incutir nos seus filhos A certeza de que a ética é algo que tem que ser sempre bem defendido Eu acho que, assim, de novo, para terminar a sua pergunta O momento é adequado para uma empresa muito ética estabelecendo o Brasil Bacana Outro ponto importante E acredito que isso também tem muito impacto no seu mercado Que é muito especializado É formação de mão de obra Você falou que tem 5 mil componentes Uma turbina É, mais até Mais 5 mil componentes E imagino eu que tem aí uma engenharia bastante evoluída Nesse sentido Então você também tem uma demanda por uma mão de obra especializada Capacitada Por outro lado, a gente está discutindo nesse momento Até por conta da PEC 241 Essa história de Eu sempre digo As pessoas nem leram o texto da PEC E às vezes estão protestando Por uma coisa que elas nem leram exatamente o que está escrito lá Mas enfim Tirando as discussões Você tem uma limitação do gasto público E agora você vai ter que, como toda família, como toda empresa Vai ter que lidar com os recursos que se tem E aí você precisa priorizar Quando você olha Educação no Brasil A gente tem aí Você está acostumado lá com Dinamarca Enfim, quando você olha isso Lausanne Quando você olha o nível educacional desses lugares E compara com o Brasil A gente vê um gap gigantesco E portanto um espaço De fazer muita coisa E a gente precisa fazer muita coisa Senão a gente não vai ter nem mão de obra Para eventualmente Crescer num mercado tão importante De geração de energia limpa Enfim, né Você olha a educação impactando O ambiental Enfim Esses desafios do Brasil Na área da educação Você é uma pessoa que fez mesclado Estudou fora Valoriza, obviamente, bastante isso Como é que você vê o desafio do Brasil Na formação de gente Na formação de uma mão de obra especializada Para os próximos anos Quais são os desafios? Primeiro que a gente Por N razões Acho que os países latinos principalmente Se habituaram a jogar Nas costas do Estado Toda a responsabilidade Dos desígnios das suas vidas Isso não é um fato E você não vê isso na Dinamarca, por exemplo Vamos falar primeiro Sobre formação de mão de obra Especializada por nosso trabalho Que foi por onde você começou Nós tivemos Nós temos a necessidade De treinar muitas pessoas Para dois ou três tipos de trabalho Tanto para trabalhar em nossa fábrica Que é Embora seja um equipamento Não é Uma montagem eletrônica Que é de alta tecnologia Quanto para capacitar pessoas Para instalarem e operarem E manterem nossos equipamentos Nos parques de geração eólica Para isso nós tivemos uma reunião Na semana passada com o Senai E vamos fazer uma aliança com o Senai Para capacitar dois tipos de treinamento Tem o treinamento técnico Que é a primeira coisa que surge Na cabeça de todo mundo É o treinamento técnico Mas tem um segundo treinamento Que pouca gente fala Mas é mais vital ainda Que o treinamento técnico Que é o treinamento de segurança Eles têm tido um incidente Um volume grande de incidentes Em projetos Não só nós Mas de todos Nas estradas A pessoa está voltando para casa Depois de trabalhar o dia inteiro E é abalvoado por um carro Que vem na contramão Isso aconteceu recentemente Dois casos conosco ainda esse ano Então como lidar com esse fato A gente tem obviamente que Inclusive trazer curso de direção defensiva Para as pessoas que estão guiando Nas estradas do interior do Rio Grande do Norte Da Bahia, do Ceará E assim por diante Então do nosso lado Nós estamos fazendo aliança com o Senai Que é uma instituição muito bacana Eu já tinha experiência muito boa no passado Treinamento em técnicas Ou formação de eletricistas básicos Através da rede do Senai De novo, é uma instituição muito boa Então a nossa necessidade particular Vai ser resolvida Com esse acordo com o Senai Obviamente No que é mais especializado Em termos de engenharia Dos nossos produtos E dos nossos sistemas Nós temos a felicidade De ser uma empresa dinamarquesa Com abrangência mundial Então eu tenho muito intercâmbio de gente Gente que vai para o exterior E fica lá um tempo Gente que vem do exterior para cá E ensina os outros Então essa troca, esse intercâmbio Para nós é muito útil É uma forma de especializar as pessoas Se a gente for discutir sobre a educação da nação Eu não sou um educador Eu não sou a pessoa mais apropriada para discutir esse tema Mas o bom senso tem que imperar E obviamente condições básicas Materiais nas escolas mais afastadas E a cobrança de mérito Dos professores E também do método de ensino Que é colocado nessas escolas É fundamental para que você monitore A qualidade do ensino O volume de recursos que o Brasil investe Em ensino não é baixo O percentual do PIB é bastante elevado Ele é mau gasto Nós temos boas escolas Nós temos escolas muito ruins Ainda temos as escolas de lado É um grande desafio para os nossos governantes Mudar essa dinâmica do ensino do país E eu diria que esse é um item Que deveria nortear as pessoas Quando escolhem os seus candidatos Porque sem uma educação básica de qualidade O Brasil vai continuar numa situação Muito baixa O IDH brasileiro vai continuar baixo O exemplo da Coreia do Sul É espetacular Uma nação pós-guerra destruída Que hoje exporta Em termos de alta tecnologia Cem vezes mais que o Brasil É uma referência no setor Com nível de qualidade de vida Dos cidadãos muito alto Então nós temos que escolher bem Os nossos governantes Mas a gente não pode Para quem tem condições Esperar apenas que o governo Faça a sua parte Nós temos que fazer a nossa parte também Bom, Rogério A gente tem aqui uma certa limitação de tempo Os nossos recursos sempre são limitados As necessidades são muito maiores do que os limites Que a gente quer se impor Eu ficaria aqui falando várias horas Aprendendo desse mercado de energia sustentável O que é de fato Que é de fato o futuro E também extraindo aqui um pouco da sua experiência Que eu acho que esse é um dos principais objetivos Que a gente tem aqui nesse programa Que é trazer gente da vida real Com problemas reais e com histórias reais Para discutir, trocar ideia Ter insights, enfim E repensar e evoluir na própria carreira No estilo de vida, enfim E no final das contas Fazer bons negócios Negócios éticos, sustentáveis Que é isso que vai fazer a nossa sociedade ser cada vez melhor Eu queria te dar aqui alguns minutinhos Para você fazer a sua mensagem final Aqui para os nossos As pessoas que nos acompanham aqui na internet E a gente volta na semana que vem Com mais um entrevistado Ou mais uma entrevistada Para bater um papo aqui com a gente Por favor, as câmeras são suas Obrigado, Emerson Só para encerrar Esse tema de educação é algo Que eu considero absolutamente fundamental Então foi fundamental na minha vida E na minha carreira Eu comecei como funcionário De determinadas empresas Abri uma empresa Tive sucesso Abri uma segunda sucesso Importante dizer que eu abri Quatro empresas que não deram certo Foram fechadas Isso é muito importante Aprender com os erros E tenho tido uma carreira interessante Como executivo desde então O que é comum a tudo isso São dois elementos O primeiro, ética E o segundo elemento é a educação Eu decidi investir na minha educação É por isso que eu digo Não esperem que alguém faça isso por você Não esperem fazer um curso de especialização Só quando a empresa te convida a fazer E se a empresa pagar Não faça isso Você tem que tomar a liderança da sua vida Você não tem que ser levado pela companhia Você tem que levar a sua vida E se aquela companhia não estiver Acompanhando o seu desenvolvimento pessoal Você tem que procurar outra opção Então nunca seja levado Sempre dirija a sua própria vida E tenha muita alegria naquilo que você faz Porque se não Não vai ter muita graça Está certo? Muito obrigado É isso aí Se não não vai ter graça E graça é o que dá a graça Da nossa graça de estarmos aqui Exato Mais um dia Mais um bate-papo aqui Fenomenal A gente volta na semana que vem Até lá Tchau 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 Tchau